Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, NSN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí meus queridos, beleza? Eu sou o Rádio e estamos aqui de volta para mais um vídeo, o último vídeo do nosso querido ano de 2019, o último vídeo da década do canal. E nada mais legal de se fazer do que mostrar a trollagem de Dark Souls como o último vídeo do ano. E por que isso? Eu acho que resolve 2019. 2019 é uma verdadeira trollagem. Você vai lá, pô, vou ser atendido no hospital, você vai lá, te trollei, não tem vaga para você, dorme no chão. Ou simplesmente um correiozinho desgramado que você acha que vai privatizar e não privatiza. Então foi 100% trollado esse ano, então nada mais justo que trollagem de Dark Souls aqui no último vídeo de 2019. Vale lembrar que você pode participar até dia 1º de janeiro que vai ser os resultados para poder ganhar um Death Stranding, um Gear 5, o link está aí na descrição, é bem fácil de participar, não perde tempo. E, cara, me mandem aí para o meu e-mail que está aí na descrição, se quiserem mandar lá pelo Instagram também, mais trollagens aí, pode ser suas ou que você viu em alguns vídeos, me mandem o link aí para eu poder fazer outras partes, partes 3, partes 4, se vocês quiserem, beleza? Então deixa aquele like aí se você quiser para poder saber, né, se você quer mais vídeos como esse aqui no canal. Então vambora, muchachos! Vamos começar com o mais tranquilo, mas é aquela trollagem que, se você tem pelo menos o nível de idiotice e infantilidade talvez que eu tenha, você vai achar graça, porque eu achei bem legal. É a trollagem do Guardião da Pintura. Simplesmente o cara se disfarça com o set do Guardião da Pintura, ele fica igualzinho, né? E os invasores ficam ali procurando ele simplesmente e acham que ele é simplesmente um monstro do mapa. Não sabem que ele, na verdade, é o cara que eles estão invadindo. E aí ele fica vendo simplesmente os caras se andarem para lá e para cá procurando ele. Em alguns momentos ele simplesmente espera o cara ficar, né, de forma ali não muito com o guarda alta, né, baixar a guarda para conseguir dar uns backstabs e matar os caras. Deve dar muita raiva. Porém, não é só isso, né, visto que a gente já mostrou uma trollagem dessa aqui na parte 1. O mais engraçado é que ali em Anno London, né, você pode usar uma espécie de elevador, né, com uma escada que você puxando a alavanca ali ela sobe e desce. Então, para você avançar ali para a parte de cima, você tem que subir a alavanca, subir com o seu personagem, né, para chegar lá em cima. O hilário é que quando o cara usa a alavanca para subir, ele espera o cara subir para usar a alavanca para o cara descer. Então o cara fica assim, mano, o que está acontecendo? Eu estou subindo o bagulho e está descendo sozinho, tá ligado? O cara fica muito bolado achando que está bugado ou alguma coisa do tipo e mal sabe que é o cara que está trolando ele ali, puxando a alavanca. No final, o cara decide e parte desse mundo para o outro. É triste, é triste a vida. A última DLC de Dark Souls 3 talvez seja um dos lugares mais legais para se trollar e tem trollagens boas ocorrendo aqui. Porém, uma das melhores é quando ele invade. Esse cara consegue invadir algumas pessoas ali que meio que são iniciantes ali nesse mapa, né, e tudo que ele faz é deixá-las nervosas o suficiente para elas correrem ali para aquele cemitério onde simplesmente aparece um monte de arqueira tirando. Cada morte hilária aqui, velho, que é muito zoeiro, mano. E dá muita raiva, cara. Ainda mais em momentos que você tem que lutar e se preocupar com essa saravada de flecha no seu brioco, mano. Eu acho que é uma das melhores áreas de Ringed City simplesmente para trollar os amiguinhos. Essa é uma trollagem que meio que se aproveita de um pequeno bug do jogo. Eu não sei se esse bug ainda rola, se dá para fazer, mas que é engraçado, no mínimo. É simplesmente ali na arena, um pouco antes do último chefe de Dark Souls 3, em que você consegue se esgueirar ali pelas pedras. E se você cair ali num ponto certo, você consegue meio que dar uma atravessada da parede e cair numa plataforma que tem lá embaixo, que a princípio não era para você conseguir chegar lá. E o que o cara faz, né, mano? Ele simplesmente invade o cara, vai e cai lá embaixo. Aí o cara olhando fala, pô, dá para chegar ali? Se ele conseguiu, eu também consigo. E é muita gente tentando chegar lá, mas tem que ter um pouquinho de técnica. E não é qualquer um que consegue fazer isso. E todos acabam falhando. É uma trollagem que não tem o mínimo de esforço. Simplesmente o cara acha que também consegue e cai e falha miseravelmente. Grande dia. Essa é uma trollagem que talvez alguns já conheçam, porque ela ficou bem famosa no Dark Souls 3, mas que foi levada de volta agora para o Dark Souls Remastered. Olha que interessante. Simplesmente o cara chama uma penca de amigos, todos vestidos com o set do Kirk. E esse set, para quem não conhece, ele simplesmente ao rolar, ele causa dano no inimigo. É um dano meio simples? É. Mas se você tiver uma penca de Kirk rolando em cima de você, no bom sentido, não é divertido. E você morre bem rápido. É legal, mas ao mesmo tempo, não é legal se eu fosse a vítima. Ou simplesmente você faz igual esse cara aí, que viu os Kirk aí, simplesmente meter o pé do jogo. Essa trollagem requer um pouquinho de frieza e calculismo. Tá ligado no Silver Cat Ring de Dark Souls 3? É que ele simplesmente tira o dano de queda. Então, dependendo de onde você cair, você não vai tomar dano nenhum. Você vai ficar tranquilo da vida. E aí, né? O que o cara faz? O cara vai ali, ele entra para o mundo do cara, não como um invasor, em muitos casos ali, como um ajudante mesmo. Ajuda o cara. Só que chega em um determinado momento ali, que tem uma plataforma que é bem alta, que dá para você pular. Se você tiver o anel, como o cara tem o anel, ele ganhou a confiança do cara que ele está ajudando, ele simplesmente aponta e fala, pula ali que dá certo. Ele pula, aí o cara vê que ele não morreu, que ele está vivo, aí o cara vai e pula atrás. Só que o cara não tem o anel, mano. Essa área é iniciante do jogo, inclusive. E aí você vê o cara ir na sua onda aí e simplesmente falecer. Triste, cara. Triste, mas legal. Outra aqui, cara, que ganhou a confiança foi em Dark Souls 2. Ele entrou como invasor, mas ele ficou ajudando o cara, mostrando os caminhos. Entretanto, né, nesse mapa aí de Dark Souls 2, existe uma trollagem já do jogo, que é uma porta que você abre e ela dá num penhasco. Então, se você abrir a porta e for direto, você morre, você cai, mano. E isso que o cara meio que fez. Ele falou, apontou, vai para ali. Na hora que o cara abriu a porta, ele ficou atrás ali com um escudinho, não deixando o cara passar. Ou o cara tinha que tentar atacar e sair de alguma forma, ou simplesmente ele ia cair e morrer. Ou os dois, porque ele tentou atacar e como o cara defendeu com escudo, o personagem dele foi um pouco para trás, o suficiente para ele cair e falecer. Nunca confie no invasor. Eu não estou falando resenho de Ivo. Esse aqui é bem desgracento. É sacanagem. Esse aqui é o mais sacanagem, pelo menos para mim, mas eu amo essa trollagem. O cara, ele é sumonado como ajudante mesmo, ele vai ajudar o cara. E ele fica ali para ajudar justamente no primeiro boss, que é onde tem a maioria das pessoas que são nubes no jogo ainda. E o que o cara faz? Ele simplesmente usa aquela magia que tem em Dark Souls 2, chamada Warmth. E essa skill aí, ela simplesmente cura tudo que está perto dela. Porém, ela também cura chefes, inimigos. Então, esse cara usa essa magia e o chefe fica sendo curado para sempre. O cara demora horas e horas e horas para tentar matar. Até finalmente, todos os êxitos e os itens de cura dele acabar e ele falecer por nível explotante a pressão. Porque não tinha como. O chefe não morria, não perdia a vida. Eu fico pensando no cara que está jogando a primeira vez, falando, cara, o que aconteceu? Eu tenho que fazer alguma coisa? Tem alguma mecânica por trás para poder derrotar esse chefe que ele fica se curando? Eu fico com pena, sério. Dá pena, mas ao mesmo tempo é muito hilário. Isso ainda porque ele vai junto com um amigo, né? Então, o amigo dele ainda ajuda a dar aquela trollada lá e atrapalhar o cara que está tentando matar o chefezinho na honestidade, mano. Tadinho desse cara. Essa trollagem é sempre parecida com aquela trollagem da plataforma. Porque o cara simplesmente vai para um canto específico ali do assentamento dos mortos-vivos em que ele consegue usar a postura ali de ele ficar ali daquela formazinha tipo de concha e ali ele consegue se camuflar dentro da pedra. Só que, né, os caras ali que acabam achando ele tentam chegar até ele e falham miseravelmente. Porque também você tem que ter aquele jeitinho para poder conseguir acessar aquela plataforma em específico ali. Coisa que muitos não conseguem e simplesmente sem esforço nenhum é a diversão é ver todos tentarem chegar até o cara para matar ele e falharem e falharem várias vezes. É muito bom. Temos também a trollagem do baú. Quando você é ganancioso demais você tente a se ferrar bastante. E isso daí foi um teste psicológico. O cara simplesmente invadiu junto com um amigo, né, abarrotou o baú de itens do lado e dropou vários itens, né. E seus olhos chegam a brilhar quando você vê isso. Pô, vários itenzinhos. O cara foi pegando, pegando, pegando pegando os itens até que sobrou apenas o baú. Aí o cara ali na inocência, né, cheio de item aqui vou pegar aqui também o baú. Ele mal acaba esquecendo, né, que aquele baú é uma mímica. E aí você assiste o show de horror do cara falecendo por uma mímica na futrolagem mesmo. E pra finalizar aqui nós temos uma de Bloodborne que eu selecionei pra dar aquela diferenciada. Eu chamo essa aqui de trollagem do Ace Ventura porque ele fica dentro do popô ali do... daqueles porcão de Bloodborne e quando os caras vai ali atacar o porcão vem um tiro de canhão de dentro do porco. Porque o cara tá com o canhão lá atira e consegue finalizar alguns inimigos dentro daquele porcão. Imagina o sangue do Zói que eu ia ficar vendo isso aqui, mano. Ataque anal. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Se quiserem mandar aí trollagens pra mim pro e-mail ou me mandar lá no Instagram mesmo trollagens, vocês podem mandar que eu vou salvando e vou fazendo ali juntando pra fazer o próximo vídeo, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo, grande abraço. É nóis. Até o próximo vídeo e fui!